Música Diante de tantas denúncias de corrupção e crimes cometidos por políticos, o brasileiro se pergunta o que pode ser feito para mudar o país. O advogado e ex-secretário de planejamento do Ceará, Eduardo Diogo, escreveu uma sugestão de como tirar o Brasil da atual situação, no livro Muda Brasil, lançado no Espaço Cultural do STJ. Eu entendo que a gente poderia efetivamente ter um plano de 20 anos, um plano de longo prazo, que a gente pudesse tentar unir o país e que a gente pudesse dividir quais são as nossas ideias em aqueles objetivos que são universalmente compartilhados por todos, aquelas metas que são específicas de grupo, as políticas proibidas e a gente pudesse encontrar uma maneira de estar o tempo inteiro arejando esses longos anos como novas ideias. Tudo o que Eduardo escreveu no livro é resultado de um amplo estudo sobre o cenário político americano durante o período em que morou em Washington. Eduardo Diogo se mudou para os Estados Unidos para trabalhar no Banco Mundial. Lá viveu por mais de três anos e acompanhou de perto as eleições presidenciais de 2016. Foi aí que surgiu a ideia de fazer uma análise da política americana. No livro, ele explica como o republicano Donald Trump, surpreendentemente, venceu de virada a democrata Hillary Clinton. Ele elegeu a imprensa americana como sendo inimiga da república número um, não só dele, mas como também da população. Isso ele o fez não só com a percepção de que a imprensa é mais democrata nos Estados Unidos do que republicana, mas ele fez também em cima de dados e números e evidências. Depois, traz na obra como as eleições daquele país poderiam influenciar a escolha do presidente no Brasil. Eu entendo que a gente poderia efetivamente ter um plano de 20 anos, um plano de longo prazo, que a gente pudesse tentar unir o país e que a gente pudesse dividir quais são as nossas ideias em aqueles objetivos que são universalmente compartilhados por todos, aquelas metas que são específicas de grupo, as políticas proibidas e a gente pudesse encontrar uma maneira de estar o tempo inteiro arejando esses longos anos como novas ideias. O autor da obra foi aluno do ministro Raul Araújo, que fez o prefácio. O magistrado destacou que o volume é de grande interesse de todos. O livro tem um interesse muito especial para os amantes da ciência política, que é um ramo, em muitos aspectos, coincidente com o interesse daqueles que estudam direito.